A China está prestes a inaugurar o primeiro hospital do mundo, totalmente com base em inteligência artificial. Batizado de Hospital Agente, o projeto promete transformar o atendimento médico diário de milhares de pacientes. O hospital será equipado com médicos robóticos capazes de atender até 3 mil pacientes por dia, o que pode superar a capacidade humana. Isso se deve à integração de grandes modelos de linguagem da medicina com a tecnologia de inteligência artificial, o que permite um diagnóstico de doenças com uma precisão superior a 93%. O líder da equipe de pesquisa do Hospital Agente, Liu Yang, disse que o hospital de inteligência artificial trará imensos benefícios tanto para os profissionais médicos quanto para o público em geral. Para garantir a segurança e a confiabilidade do sistema, o hospital terá uma equipe de 14 médicos e 4 enfermeiros humanos, que vão supervisionar o trabalho da inteligência artificial e intervir quando necessário. Graças ao seu ambiente simulado e a capacidade de evolução autônoma, os médicos de inteligência artificial serão capazes de tratar até 10 mil pacientes em dias. Para termos comparativo, seriam necessários pelo menos dois anos para que os médicos humanos atingissem os mesmos números. Ao abrangeir as principais doenças respiratórias, os profissionais médicos virtuais puderam simular todo o processo de diagnóstico e tratamento dos pacientes. Isto incluiu processos de consulta, exame, diagnóstico, tratamento e acompanhamento. As informações sobre as funções dos médicos de inteligência artificial também podem ser infinitamente expandidas. Ainda há uma série de desafios para garantir que a tecnologia de inteligência artificial não represente um risco para a saúde pública. É necessária a adesão estricta às regulamentações médicas nacionais. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.